Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Quem tá baleado aí? Quem tá baleado? Só quem tá baleado? Quem ainda não dormiu? Só quem ainda não dormiu, levanta a mão pra cima aí. Aí tu vai cantar essa música pra ti, olha. O Michel ainda não dormiu. Eu tô baleado igual vocês. Bora, 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 bora. Como é que tu tá? Baleado, eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, minha gatinha não quer mais saber de mim. A galera tá falando que ela não tá mais afim. Aonde eu moro o aluguel já vai vencer. Perdi o meu emprego, já não sei o que fazer. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. É pole pole no compasso da menina Vem até que ela te ensina como é pra rebolar Cansando, brega, ela rebola, me alucina e a galera É pole pole no compasso da menina Vem até que ela te ensina como é pra rebolar Cansando, brega, ela rebola, me alucina e a galera Toda grita quando começa a cantar É pole pole na lanadeira Rebolando, bora leda, não pare de rebolar É pole pole na lanadeira Rebolando, bora leda, não pare de rebolar Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vai e vem, mexe você também É pole pole no compasso da menina Vem até que ela te ensina como é pra rebolar Cansando, brega, ela rebola, me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar É pole pole na lanadeira É pole pole na lanadeira Vai, 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 vai Vai pra bater no faredão Esse é o meu mamãe aê Alô, careca Vai, Felipe, Pete VV, A, Pete, Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com o que? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo desta Paris no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Tchau, 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 tchau Tá pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, campeonuleto, e os varejeiros Nós pode até ser liso, mas não gosta da minha cara Do meu jeito debochado, sinto um Alô, boiú da pedreira Desocupado, desocupado O Supremo Som do Amor A pisadinha, a debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é Se incomoda, não desliga o celular Nós pode até ser liso, mas não sabe do chá Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado Bota pressão, bota piseira Ela tá soltinha, bruta na quebrada Rebola na raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que cai e não para E na safada, deixa eu louco de desenhar Hoje a noite é nove, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseio, som do paredão E as bebês senta pro chefe Não vem cair, não vem caindo de manter Cadê meu óculos, cara? Tá difícil aqui, ó Super DJ Michel Lá no camarote, meu óculos, cara Tem viró de uísque, nós bota a barreira O paredão no tal, morena só em cavalo Olha, abraço pra uma pinha, sua primeira dama com a gente aí Mari Fernandes Eu me enxodó cego, viu? Para você! Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Alô, Júnior Bardo, sabe o que é nós, cara Eu não parava de doer Eu me humilhei demais E aí? Correndo atrás de você Porque só quem tá feliz Pena Só quem tá feliz É você E agora que eu Você me impede pra voltar Vou baixar o som Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Eita, meu irmão Amigo, cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Oito não Alô, David Sambra E sabe o que é nós, cara Daqui a pouco eu vou jogar uma exclusiva Revecendo a situação Te liga, Bairão Quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que... Hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou minha vida e maltrata Japonês do amor Logo hoje que eu tava bem Olha o cachorro E nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele tiver paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Zoga aquele... Pra quem dá valor aí, ó Alô, mora a bordo No começo eu entendia Mas era só canto Égua, meu irmão E amor Essa é pra te beber agora Lembro quando Alô, Max, alô, Max Alô, Paulínia Vou desligar Meu óculos, por favor, cara Gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo O que eu acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cilveira Alô, concorda Quem tá feliz Levanta a mão pra cima aí Quem acredita em Deus aí Levanta a mão pra cima pro Michel A verdade é que amante Só quem acredita em Deus aí Ela traz a outra Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? Marília Mendonça Ela se foi, mas deixou as músicas aí Segura É Já tá ficando chato A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Diferente, Átila Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passe O terceiro é só entender Se o que dói em mim doer-se em você Só você Só você Só você Só você Só você Só você Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Só o que dói em mim doer-se em você Tá bonito Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto É igual meu irmão Pois fazei Não vai chorar Não tive coragem Não vai chorar meu monte Tô vendo Se a Michel Me faz de saudade Tô evitando os lugares Alô Paulínia Tô Esse aqui tu gosta minha filha Vite pra bebê Me dói falar em bebê Bebê era como eu já A você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Eita babai Alguém que sabe Que eu te pedi Raquearam-me Alastrinha Botana de Lúcio Com a gente Raquearam-me Ei Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você Isso é Michel Mas eu vim te contar Que faz Aí a bordo do amor Que no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar E aí Só vocês Agora Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Calma Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois outros É igual cara Olha a gente nessa cama de novo E aí Posso tocar essa aqui E aí galera que tá feliz aí A Loranha Se quer procurar Procurar Se quer vacilar A vasculhar Se eu tivesse que ter outra Deixa eu tocar mais uma Deixa Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E aí Nada acabou Só vocês Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Parabéns Todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Perdi Quem dá valor Agora Só vocês Quando você pediu pra terminar Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Que eu sofri feito maluco E na madruga não para Falar a verdade É que eu não quis te atender A melhor sensação Vai Eu não quero tocar essa Eu quero tocar a original Assim ó Três Dois Um Vai Hoje é aniversário Do cocô Adela Pedreira Olha o Michel Tá doidão Viu Tudo que você Tu já viu Como é que vai sair a parar Qualquer paixão Não se para É a loucura Do momento Em nossa cara Fora desse céu Se sento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Eu andava Entristecida E te amava Agora que eu não tenho medo Alô Jackson Alô Safadão Na gente Eu sofri Você chora Você chora Olha que bicho Do momento Havia Alguma coisa sonhada Eu não troco Esse dever Chupa Chupa cu Meu irmão É cara Pode completar Seu beijo Meu bombeiro Silvio Glória Meu parceiro Marcelino Lá na praia Tua história Tua história Do caribim de margarena Esse cara é bom Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava Eu te chamei Me entreguei De um jeito que você Ninguém jamais se entregou Quem gosta dessa ida Eu grito pro Michel Amor igual ao meu Jamais vai Amar como eu te amo Ninguém vai te amar O negócio não vai prestar E aí Por que você O Alexandre Batidão Alô Luânia Cava-se surrango Junta ao meu ouvido Mentira misturada Com o seu gemido E eu acreditava Na sua palavra E ela Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama Pois apesar de tudo Eu sinto a sua falta E a Leviana Varejeiro Leviana Eu gosto de tocar assim pra galera Eu gosto de mexer com o coração Aí ó Não vá Sem me dizer Tá chegando novidades Porque o meu coração Não quero ouvir Quando te bota Deus na frente Tudo dá certo Que a solidão Não Então preparem suas emoções E tá chegando novidades Tá chegando novidades aí Meu irmão Porque você Tá falando é o Michel É o Michel Ela não é o lançamento do Sineral Você Vou Ficar Três Dois Um Eu vou Encontrar Uma Espaçonave Do amor No infinito E aí E aonde ela for Por favor Meu amor É o Sineral Aonde ela está Ponte logo O Marques e a Simone Detaca na Sedan Desbicha um papo Leque Informal Isso é uma praça Mora Eu quero essa Em primais Esse amor Esse espaço Infinito Está indo Longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio Grito Eu quero É sempre mais Esse amor Nesse espaço Infinito Está indo Longe demais E bem E bem mais rápido Eu gosto de tocar Chora corno Santando O senhor Te amar Foi um erro Foi um erro De Meu parceiro Cláudio Varejeiro Esse cara É sineral De verdade Cara Alô Cláudio Eu tô de olho Nela aqui Meu irmão Por você Não me arrependo Das loucuras O amor O amor O amor é um prato Quente Atraente Envolvente Faz a gente Se servir Repetir Engolir Seu amor É um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O cara O cara falou Michel O general Não vai tocar Saudade Não Deixa comigo Quanto mais Eu penso Em me deixar Canta aí Pois eu me prendi A sua vida É o som Quero ver Galera cantar Confesso que tenho Vou abaixar o som Ir pra bem longe Só vocês Passa aí no CD Pode crer A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Toma E aí Onde está você Que nunca vem Isso é sineral Tantas noites Sem poder dormir Viro para o lado E Ninguém Pra me abraçar Alô Alô Zé Do Tucuruí Meu irmão Quando me pergunto O que Essa dor Que sinto Bem Aqui O meu coração Não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você Nunca Partiu E vive Nesse mundo Ideal Se meu coração Não quer te É o som É saudade É saudade Que saudade Meu bem Que saudade Quem dá valor Alô Alô Toma aí Quantos anos Quantos anos já vividos Revividos Simplesmente Por viver Quantos erros cometidos Tantas vezes Repetidos por nós dois A eleva do sabe Que é nós Quantas lágrimas Sentidas E choradas Quase sempre As escondidas Pra nenhum Dos dois Saber Quantas dúvidas Deixadas No momento Pra se resolver Depois Alô Juno Barros Quantas vezes Nós fingimos Alegria Sem o coração Sorrir Sem gracinha Quantas vezes Nós deitamos Alô Paula O amigo Irangos Com a gente aí Meu irmão Quantas frases Foram ditas Com palavras Alucioso aí Mamute Pelo tempo Por não ter O que dizer Para o Pitbull Quantas vezes Nós dissemos Eu tô tocando O que a galera gosta Tentar sobreviver Agora Aparências Novas E apesar De mal Vividas Tem ainda Uma esperança De poder Viver Quem sabe Rebuscando Essas mentiras E vendo De onde a verdade Se escondeu Se encontre Ainda Alguma chance De juntar Você Seu amor E eu Uma vida Tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim Uma descrente De viver E durante as minhas férias Eu pensei Numa viagem E assim Os meus problemas Mais esquecer E esquecer E num trem Que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade Um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade Até mesmo Quando traz Uma esperança É uma Fatalidade DJ Michel O DJ Do povão É assim que eu Gosto de tocar E aí Por acaso Eu sou filho Daquela E aí Pablo Que por acaso Meu pai Abraçou E aí Por acaso Eu sou filho Isso é sineral A quem por acaso Mamãe se entregou Camarão do churrasco Da bilheta Ele é a primeira dança Por acaso Eu sou filho Do branco Por que o negro Não tinha valor Nem ao menos Sou filho Adotivo Por um motivo De força menor Pai e filho Meu irmão Eles dão valor Por acaso Eu sou filho Do Alô Júnior Por que o pobre Morri É o parceiro Júnior Barão Ele é Rafael Por acaso Eu sou filho Do acaso De um velho Caso comum De Jorginho Gavagnari Por acaso Eu sou filho Daquele Que tão somente Me soube fazer Alô Samira Por acaso Ela tira o chapéu Filho de um homem Que simplesmente Não quis me assumir E sozinho No mundo Eu vou tentando A vida levar Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero Um sorriso ganhar Vivo só Ando só Feito um louco Aventureira Vagar Eu não sei Onde foi Quando foi que eu parei Num lugar Só sei dizer Que eu parei Que eu parei De viajar Jorginho e Simone Meu casal Considerar Meu coração Isso é sineral Viu meu irmão Se apaixonou É saudade Alô Safadão E se novamente Novamente Não me deixou E agora Como é que é Aqui termina A viagem Pra desilusão Pro desamor Mala pijão E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Amigo Crisio Achei Alô Crisio Você é o cabeludo Com a gente Na garrafa é festa Pureza pura Aqui Felicidade Verdade Coisas que são Do amor Aventureiro Do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto Certo Meu verso Pureza Pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são Do amor Aventureiro Do amor Adeus É o som do amor Aqui Vem pra festa Cabra E agora Jabonês do amor E aí jabonês Aqui Eu fiquei tão sozinho Aqui A despertar E agora Fico tão triste Marceiro Marceiro Rangel Marcelein Alô Rangel Bora pro salão Cara Sem seu amor Vem Não fugir Meu amor Meu grande amor Espero 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 Que você volte Pois os meus braços A te chamar A te chamar Estão Querendo abraçar O seu corpo O seu corpo Com paixão Eu enxergo A saudade Pela galera Assim ó Amor Estou Só Aqui na praia Tudo a ver Né cara Olha o verão Olha o verão E me queima E me queima E me queima Aê safadão Bora Jorginho Aqui Alô Jumel Barro É o Bacheiro Franco Olha o nosso amigo Ana do Esporte Bar Fala Ana Bacada de mofo É Rupinó Lucas Pijão Ele dá valor Alô Pijão E este é o Aqui Quando está vindo Oh Uh 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 Amigo Érico A gente A Anny A Rose Alô Cabino Alô Renatina Vamos lá Juro eu tentei Ai Não consegue Alô Barejeiro Mudar Mudar esse seu jeito Tão Arrogante Jackson Isso aqui tu dá valor Vai meu irmão Nunca pensei Que fosse assim Que fosse assim Que fosse assim Que fosse assim As vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe Quem sabe assim Talvez Nunca ter Tido Nevanda E o parceiro de São Doutor A gente Aí Agora é tarde Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Hoje estive mexendo No meu passado Foi uma foto Tão linda Que eu te encontrei Eu lembrei o teu sorriso Marcelo da Pedreira Aqui Quero te amar de novo É o parceiro Canela Não sei Alô Canela Naquele banco da praça Ainda te espero Fala jabonês Sentado no mesmo cantinho Vivo a te esperar Olha o homem da padaria aí Vou te provar que te amo Por isso te espero Venha pra rua E me encontre No mesmo lugar Volte Ainda eu estou te esperando Ai Te amando Te adajar Te implorando É o som do amor Perdidamente louco Por você O supremo som do amor Pense E volte pelo menos Um instante Me dê mais uma vez Olha o que que eu Da pedreira Olha o que que eu Agora eu não quero te perder Dá-lhe mexer É o som do amor Cara Eu te falei que aqui toca saudade E aí Se eu não voltar pra casa Não posso viver Alô manejeiro Aqui tão sozinho Na desilusão Fala besteira que tu fez A besteira que eu fiz Foi deixar você É meu irmão Ao meu lado só resta A solidão E agora? E aí? Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Olha o reguissona Viva na Macho Gamba A Galilão Então isso aqui, ó É que é seu Juno Barra Lá no Castanheira Alô Juno Barra Isso é Sineral Alô Mi Alô Jogino Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante Fala Bárbara Alô Pichino E é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Se eu fosse você Eu voltava pra Eu voltava agora Volcava assim Amo, amo, amo Como eu te amo Alô Juno Barra Sou louco É época do pop saudade Sou louco de amor por você É época boa Amo, amo, amo Alô Cássio do Frango O Cássio do Frango gostou De toda a galera aí da praça Sou louco Daquele do Neves Um louco de amor Alô Tafaré Quem ainda deixa o pai Você nunca deixou de existir O Hérice e a Patrícia Foi bem Foi bem eu não poder Te dar mais amor Você não escutava A do papai e filho Falava Isso é saudade, Michel Nem dava chão Nem dava chances pra eu te ajudar Chorei Meu corpo abandonado Marcado e maltratado pelo mundo Isso é muito som, meu irmão Ao teu lado Ao teu lado quase nada existia Com tristezas eu chorava a minha agonia Você fazia parte dos meus planos Isso é muito som, meu irmão Isso é muito som, cara Lutava dia a dia Mas a fatalidade foi chegando E a morte sorrateira te levou E aí Meu pai, porque você me abandonou Ainda tinha muito pra te dar Meu pai, porque você me abandonou Ainda tinha muito pra te dar Tu tem que respeitar o sineral, cara Olha aí, ó Se alguém te perguntar Sobre o nosso amor E aí? Faça como sempre você faz comigo Vigindo, enganado, metido Diga Diga que vai tudo bem Diga Vigindo, enganado, metido Diga que vai tudo bem Qualquer dia deste o cara vai se morder Fala, Rosa, Alô, Anny Como é que é, meu irmão? Fala, Jennifer Amiga Sara Fala, Cabinho Estou me deixando louco Já não sei o que será o nosso amor Já não sei o que será o nosso amor Falar a verdade Falar a verdade Mais um caso E aí? Que um dia por acaso Tu transou hoje? Hoje Eu gosto da vida Com o que ela traz Você foi perfeita Eu fui demais Agora dá um tempo Foi coisa de momento Não mais Toma Quem na balão Não grita Um abraço Ela tem um jeito de andar Sopra o vento Sopra o vento Sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar E rosa para o cabine Sopra o vento Sopra o vento Na beira do mar Quem tá feliz aí, cara? Ela vive só de aluno Quem tá solteiro aí? Sopra o vento Chama o sol E me lembro do ar Sopra o vento Levanta a mão pra cima Pra ela ver, vai Quem tá solteiro? Eu me jura que tal Égua E um dia vai voltar O seu movimento Lento de Parceiro Valme Do Sol Amar DJ Michel Estamos aqui pra tocar pra você Aqui Fiz uma canção só pra lembrar Sopra o vento Sopra o vento Tudo que eu quero está no ar Sopra o vento Sopra o vento Tenho um segredo E vou dizer E ela sabe amar Assim como o vento Sabe inventar Eu só queria ter você pra mim Sopra o vento Mesmo assim Como você é Isso é sineral, cara Não importa o que os outros irão dizer E aí? Eu quero você Eu quero você Daqui Pra minha mulher É um flash Eu sei da vida Que você levou Alô, Taki, Taki Que você amou Para sobreviver Nada me importa Eu já lia Tudo isso eu sei Eu amo você Quem sabe cantar Canta aí Eu já lia Tudo isso eu sei Eu amo você Quem sabe cantar General, meu irmão E fazer os teus desejos Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Eu já lia Olha dentro dos meus olhos Meu grande amor Vejo que ele está pedindo Pra você, meu bem Os marijeros dão valor Beija minha boca E sinta o gosto que ela tem O verdadeiro baile Me abraça e me aperte Sorrindo pra mim Me dizendo assim A baiuca Das meninas Amo Fiel comigo, meu irmão Eu te amo 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 Aqui Na relva, no campo Na grama Quero sempre estar Vivendo os momentos felizes Que a vida me dá Eu te amo Eu te amo Eu te amo Montado nesse corpo Montado nesse corpo lindo Aqui Vem pra festa Ei Ei Pela noite adentro Sem saber se vou Alô, Simão, mora a Cítia Lá do barreiro, papai Em gotas coloridas Corre o suor do seu rosto Deliro então Começo a gritar Eu te amo Mas que eu tente É inútil Não sei enchecer você Eu não entendo porquê Imagem tão pura Nos passos Com tudo Eu não sei ficar Sem teu amor Para amar E aí, Pablo O obsessão me invade Por todos os lados E aí, Jackson Você me invade Aqui Sobe, estou acabado Em minha mente Vive somente A tua lembrança Por onde eu for Querida Seu amor É o que me importa Entre nós dois Não existe porta Que nos Alô, Jacaré Te ama Aqui Amar Qualquer coisa faço Alô, Caré Como é que é, meu filho? Eu quero mesmo É te cativar É só você Que pode me completar E o amor Madishow Pois seu amor É como um furacão Fala, Madishow Seu calor Me arraspa Até no chão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Juro que tentei Esquecer Até pensei em substituir Pelo amor E me enganar Eu sou do amor Meu bem Não Não se vá, pega só sua dólar, se você for, eu vou chorar, eu vou chorar, aqui, porque, te amo demais, você é meu amor, é o som do amor, você é meu, aqui, aqui, quero que você, meu bem, não esqueça, o meu coração foi feito só pra você, por favor, me entenda e não desapareça, sem o seu amor, eu não consigo viver, meu bem, não se vá, porque eu te amo, meu bem, não se vá, porque eu te amo, Domingo, pretendo ir à praia, somente contigo, lá é que vamos viver, nosso amor proibido, Se você soubesse o amor, que eu tenho guardado, você esqueceria, tudo pra ficar do meu lado, é o amor a bordo, você esqueceria o mundo, esqueceria a dor, E voltava aos meus braços correndo, me chamando de ar Quem tá tocando? Ó, som do amor, ó, som do amor Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor, E voltava aos meus braços correndo, me chamando de amor Ó, meu 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 amor A meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim, eu não pudei estar Amigo Everton com a gente Não pudei te abraçar O samurai do amor E essa Joza Dani com a gente Os fãs do Cineirão e do DG Michel, meu irmão És feita pra mim De me deixar a luz da minha vida Não pode Olha pra mim, diz meu amor Se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti tua voz, vamos ver Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Rodrigo Love Não vai mais ter Para marcar a vinheta, Michel Foi tão ruim Fala, Matisson Eu chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Fala, Matisson Cadê o chupotente? Agora que a gente vai acelerar A gente vai acelerar pra galera Se estás impedida Vai Nós estás feliz na vida então Eu vou A Dona Brenda Sei que um dia Vai voltar Longe Você sinta a saudade Deixar Que o seu lugar é aqui do meu Valeu Claudinho, Raquel Eles que vieram Eu lá de Monaco Pra curtir o funeral aí A nossa história não chegou ao fim Hoje o Badalado do Cineirá Aqui O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi E me deixou tão triste Faz ela trabalhar, meu irmão Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos Alô, Rafael Porque razão Foi embora e me deixou Três, dois, um Meu amor Volte por favor A menina da Metrópole A Loxueli A Micaela O que foi que eu fiz Bre-bre-bre-bre-bre-bre-bre-bre-bre-bre Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Meu querido O que aconteceu Com a minha vida Estou tão sozinho Sem você querida Você foi embora E nem disse adeus Saiu sem destino Sem lembrar o que fez Quero te amar Está no destino meu Vou te buscar Até nunca nada Baby Não se esconda Por favor Sua presença faz falta Ainda Não suporto Tanta dor Volta pelo nosso amor Querida Só pra quem der valor Eu quero te encontrar Pra ver aonde está Você é minha razão Pra viver Eu quero te amar Te peço pra voltar Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Olha o macho aí Vai meu irmão A saudade Me faz chorar Ele vem no faro Tudo que eu quero É te amar E aí? Esse som Me faz Envolver E cantar Ao som Do príncipe Negro Amor DJ Dils E de Elsa Toca Som do amor É o Sineral Eu vou tocar Só nesse tempo aí Quero ver Aguenta coração André André O chuchu Sineral Oi 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 Como esquecer O nosso amor Como esquecer Se foi tão bom No fim da tarde O sol vai se pôr Eu penso em você Eu penso em você Eu penso em você Mais uma vez E vou dormir Só penso em você O nosso amor Não pode morrer Eu penso em você Amor Junto a você Sentir o que é o amor Como me digo Respeitado Ao som do novo Look e som Vou amar você No look e som E assim Que o sol Se for Eu vou Hoje me deu Uma vontade Louca Alucinada De me declarar Pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela minha Me carregue Para onde for Alô 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 meu amor Volta pra mim Nova dimensão Te esperei por tanto tempo Agora quer voltar Pensou em um minuto Se eu iria aceitar Merece um castigo Eu que não preciso Espero que um dia Não me ligue mais Nesse tempo todo Sei que eu posso Achar outra pessoa Não te quero mais Você que não me ama Se quer brincar comigo Eu sei que não quero Não me procure Toma! Esgotou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te quero mais Descobri o som CINERAL Nova dimensão O som das multidões E eu O quarto faz saudade Luiz É o som que toca Os nós e os corações BANDA AMAZONAS Alô Alô, meu amor Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Eu não quis te magoar assim Tente me perdoar Ainda gosto muito de você Volte pra mim Tente me perdoar Te direi, sou tão feliz quando estou perto de ti Que não me acostumo se não sinto calor Ontem eu vi você, em sonho, no sonho Ontem eu te beijei, no sonho, no sonho é ter você Aos meus pés, mas nunca te humilhar Ela sempre vai me levar, por um caminho e um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração, a minha louca paixão Com o meu amor todo o seu Galo cantou, é madrugada Abraço os meus filhos, beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais, a maré é pré-amor Com a deusa apertado, vou me afastando E deixo meu amor Lá fora a saudade deve logo voltar Mas sou um pescador, tenho que pescar E deixo meu amor E deixo meu amor I wanna be your illusion I wanna do what makes you feel alright It's a matter of time now, baby It's a matter of fact now, baby Life is a victory Everyone knows that I don't know I hear you call my name And be you, be you, be you, be you, be you, be you I wanna do what makes you feel alright I wanna do what makes you feel alright Life is a matter of fact now, baby Life is a matter of fact now, baby Everyone was at all alone I hear you call my name And it feels like 3, 2, 1, bora, bora com o encheio Vem amor, vem vendo a noite especial que eu te dou Eu fiz só pra você 3, 2, 1, bora, 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 bora Porra, porra, porra Porra, caralho Galera da segunda porra Galera da segunda porra Galera da segunda porta São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Olha amor, hoje te liguei Você não atendeu Me desprezou Não desprezou Não desprezou Não desprezou Não desprezou Não desprezou Não desprezou Tem alguém do Pai Sandu aí Quem é do Pai Sandu aí Levando a mão pra cima Quem vai ficar doido Até o final da festa aí Quem é do Rimo Tem alguém do Leão aí Duas paixões Me dividem Escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me Alô Marcelo Se escolher dinheiro Alô Brás Você pra me abraçar Tchau 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 São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amam Yo, yo Você me perdeu e agora chora Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar o meu amor, estou cansada de sofrer Como é que tu veio hoje? Como é que tu veio hoje? Tu veio de barco Tu veio de barco Vai, vai, vai Vamos de barco 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 Que é mais confortável, mano Fim de semana Cadê o Paulino GDA? Alô, Paulino Te liga, te liga Te liga aí, ó Que já se consagrou Não quero nem saber Eu quero é curtir Uma galera que arrebenta e que detona por aqui São baldes e mais baldes, eles botam pra quebrar Eles curtem super pop E a galera se tirera 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 Tem alguém do leão aí? Tem alguém do pai santo aí? É só isso Não tem mais jeito Acabou! Boa sorte! Não tenho o que dizer São só palavras E o tempo do super pop Não mudará Tudo que quer mudar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim É demais Especativas Valeu, valeu Valeu Não te quero mais Estou te esperando E você não vem Já é madrugada E eu sozinho Sem ninguém Já deixei recado Na caixa postal Sair pelas ruas A te procurar Te encontro nas coisas Que você deixou Encontro na cama Seu perfume Que estou Talvez eu errei Em te amar demais Preciso saber Se você vai voltar Será que é melhor A gente dar um tempo Será que é melhor Eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bate muito forte Por você Próximo E aí Vem fazer amor, fazer amor, fazer amor Safadão, é? Ai, 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 ai Sinto da hora Ai, 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 ai Vem fazer amor, fazer amor, fazer amor Vem fazer amor, fazer amor, fazer amor Mais tarde Eu vivo sem Mais tarde de momento, eu gosto de parabéns aí pro Cris Praça, meu bem, vem curtir O som do batidão é envolvente demais Balança esse conceito Por onde será que anda você? Eu não sei Bora, Neto Faz tanto tempo que Bora estourar esses fogos aí, velho Eu pensei De vez em quando ainda sonho contigo Com tudo que a gente fez Com tudo que a gente fez Meu coração eu sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez Banda cheiro verde Faça o serrote Mas esse cara é um perigo Fala demais De que é seu amigo Se liga rapaz Mas esse cara é um perigo Fala demais De que é seu amigo Se liga, rapaz 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 Se liga, rapaz